Então, aquela coisa, tudo que é... Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer, imagina se estiver competindo com o vibrador, né? Posso dar uma sugestão pra você com todo o respeito? Claro. Você é um formador de opinião, as pessoas assim te seguem. É um assunto delicado que eu vou falar com vocês, com o maior respeito que eu tô falando. Mas assim, a questão às vezes, eu sei de algumas entrevistas que você tá aqui, tá na sua casa, à vontade, você usa e tal. Se a pessoa não se incomoda e não tem um policial, ninguém tem obrigação de nada. Respeito, entendo, sou um cara democratizado e cabeça aberta, o ponto de não ser hipócrita. Mas assim, o maior medo que eu ia te falar isso, eu tenho muito medo de falar isso. Eu penso um pouco, você é um cara cabeça feita, um cara forte, um cara independente, intelectualmente... Não, você é um cara bem formado intelectualmente. Mas os cabeça fraca. Eu acho que você tinha que dar um toque e falar assim, galera, isso aqui é meu individual, já tem idade pra isso, eu já tô lá em cima e tal. Porque se não, o cara fala, eu quero ser o monarque. Só que é uma anta desse aí da corote e ele já não vai chegar em lugar nenhum, ele não vai ver que você primeiro venceu, primeiro terminou, foi... Não, eu só fui fumar aos 24 anos só. Isso. Eu ia te pedir essa mensagem. Sim. Assim, se mesmo... Claro, eu falo, a maconha é uma droga, entendeu? Ela é uma parada que tem consequências no seu organismo se você consome ela. E já tem vários estudos que comprovam que antes dos 25 anos, se você usa a maconha, ele tem um poder desacelerante na formação do seu cérebro muito forte. Caráter... E é na fase de formação de caráter e personalidade. Sim, na fase onde o menino tem que ser mais ativo. E a maconha te deixa um pouco lombrado mesmo, te deixa... Depende, tem a índica e tem a sativa, né? A sativa te deixa um pouquinho mais alerta, que é a que eu gosto de usar. Mas mesmo ela, ela te deixa... Pô, você fica lento, você esquece das coisas. Sua memória, com o tempo, ela vai deteriorando mesmo, tá ligado? Você antes tinha uma agilidade... Eu antes tinha uma agilidade mental, hoje eu não tenho essa agilidade mental, entendeu? É uma coisa que acontece mesmo com o uso. A verdade é que a gente é uma propaganda anti-canábica. Tipo, ninguém quer ser o monarque. É, então, é isso aí. Mas assim... É verdade, né? Ninguém quer ser o malucão. Todo mundo me chama de burro, de lerdo, de... Nem um pouco. Burro sou eu. Não, mas tipo, a minha... E eu não fico... Eu tento, pelo menos, não glamorizar esse negócio da maconha, entendeu? Eu uso ele ao vivo, porque eu acho que tem que... Eu acho que é importante as pessoas verem o que é um usuário de maconha, que não é aquele cara... Preciso de um esquerdo. Aquele cara fodidão, tá ligado? Não é aquele cara com mente fraca. Eu acho legal mostrar pra galera que é possível você consumir maconha e não acabar com a tua vida, tá ligado? É, mas o consumidor de maconha bem-sucedido no Brasil, ele não quer mostrar isso, porque ele vai ser vítima do preconceito social. Exatamente. Então, o consumidor bem-sucedido que usa título recreativo no lugar do álcool, ele não quer aparecer. Pô, ficou chique, hein? Pô, deve estar uma delícia sair pra aqui. Caralho, cara. Geladinha. Eu tô procurando água. Quantas calorias tem nessa porra, hein? É, a cerveja é pouquinho, pô, mas não vai matar. Acho que uma, hein? Aí o Cariani chega aqui, abre a porta. É que porra é essa que tá acontecendo aqui? Não, o Cariani, o Cariani não. Sem alfa, sem alfa.